Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Salve, salve rapaziada. Estamos iniciando aqui o primeiro MotoVlog aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje aqui, galera, é simplesmente para falar para vocês por que eu decidi começar, né? Primeiramente, eu gosto de assistir no YouTube, eu gosto de andar de moto. Então, eu falei, vamos gravar, né? Para não suspender só a COD. Vamos gravar outra coisa que eu também quero, né, velho? Isso aqui eu estou fazendo realmente o que eu quero, galera. Então, eu espero que vocês deem o apoio para nós. E qual o vídeo que eu vou trazer? Qual a intenção do vídeo? Bom, eu quero mostrar para vocês a minha história, né, galera? Mostrar para vocês, na verdade, que mesmo não sendo um cara rico, se a gente se esforçar e seguir o nosso sonho, a gente consegue. Então, eu vou trocar de moto e tal. Estou andando aqui com a 150, que era do meu pai. O meu sonho, galera, é esse cara aí. Tiozinho parou para a mulher passar. Então, vamos esperar também na viada. Vamos continuar aqui, então. O carinha atrapalhou a gente um pouquinho. Eu quero mostrar para vocês, galera, como que a gente pode lutar pelo sonho e alcançar, velho. Trocar de moto. Eu estou andando com uma 150, lógico que eu já não vou trocar direto para uma 600, que é o, pelo menos por agora, é uma das minhas metas, né? Pegar uma 600 cilindradas. Mas a gente vai evoluir. Tem algumas motos que eu tenho em mente para a gente trocar depois dessa aqui, né? Para ser minha segunda moto. Eu tirei minha carteira, galera. Faz um ano, eu acabei de pegar a minha carteira de verdade mesmo, né? Eu estava na provisória. Carteira fixa. Então, eu ainda também não sou um piloto de fuga, né? Então, vocês aí que estão tirando a carteira agora, ou que vocês são mais novos e ainda não tiraram, mas vão tirar a carteira, vocês vão poder estar vendo a minha evolução também como piloto, né, galera? Isso vai ser bem bacana. Mais para frente, eu pretendo fazer um vídeo falando um pouquinho sobre as motos que eu pretendo trocar. Eu vou trocar, provavelmente, a minha segunda moto vai ser uma 250 ou uma 300, vamos ver ainda. Mas tudo isso eu pretendo trazer para o canal para nós discutir, né? Esse Zezinho aí vai andando até 10 por hora. Acho que está até a saída da escola agora, mas é 3 horas. Não sei porque tem gente saindo da escola agora. Mostrar o seu rolê para vocês. Mostrar aí as novas motos que a gente vai trocar. E se você estiver assistindo, galera, e tiver sugestão de vídeo, ah, fala de tal coisa, ah, mostra não sei o quê, comente aí embaixo, galera, porque é muito importante, velho. Como isso aqui não é COD, meu comentário também não vai ser dos melhores. Então, eu vou contar com a sugestão de vocês para estar gravando o vídeo. A tia deixou nós ir, fulebola. Então, se tiver alguma coisa aí que vocês queiram saber, comenta aí embaixo que vai ter mais vídeo, beleza? Eu nem ia gravar vídeo hoje, galera. Eu só estou gravando tiozinho no meio da rua aí, tio. Porque 35 pediu como choveu ontem, cara. A rua estava tudo alagada lá, se vocês puderam. Eu não sei se vocês viram onde eu passei lá. Eu não sei se eu cortei antes daquela parte, mas enfim, eu molhei todo. Então, é isso aí, velho. Deixa o like aí. Nem sei o que falar mais. Então, era isso. Vamos tentar bater os 300 likezinhos. Vamos dar uma esticada naquela rua ali que até agora eu só andei na manhã. Olha só essa aguaceira aí. Agora vocês podem ver, ó. Isso aí, eu passei pela rua lá de baixo. A rua lá de baixo está descorrendo toda essa água aí. Aí é tenso, né? Motinha 150, mas anda também, velho. Acho que eu estava até em quarto. Eu estou com o escape original, porém ele está furado. É, eu estava em quarto. Eu queria ter colocado a quinta, mas eu sabia que tinha aquele quebra-mola ali. Coisa que a gente vai aprendendo, né, galera? Eu não ando direto de moto. Eu sempre soube andar de moto antes de tirar carteira, de carro também. Mas eu não andava muito, né? Porque meu pai não deixava andar sem carteira. Então é isso aí, galera. Vamos tentar bater os 300 likes. Não sei quando que vai ter o próximo vídeo, mas em breve a gente volta aí. Então é isso aí. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí